Boa noite. 900 mil brasileiros vivem com HIV, um número que vem crescendo. Muitas dessas pessoas foram infectadas pelo vírus e nem sabem. Por isso a importância do Dezembro Vermelho, mês de mobilização nacional, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a prevenção e o tratamento precoce. Esse período foi escolhido em razão do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, definido como 1º de dezembro. Para falar sobre o assunto, o Frente a Frente recebe o médico infectologista Paulo Ernesto Guever Filho. Também participam do programa os jornalistas Juliano Zarembski, da TV Bandeirantes e Paula Oliveira de Sá. Primeiramente, doutor, uma boa noite. Eu gostaria de começar esclarecendo que nem toda pessoa que tem o HIV, que foi infectada pelo vírus, ela desenvolve a AIDS, não é? De certa forma, sim, mas observando que praticamente todas as pessoas que contraem o vírus HIV, em determinado momento elas vão, no curso da doença, desenvolver a AIDS, que a gente chama, não é? A AIDS é um estágio conhecido como síndrome da imunodeficiência adquirida, em que os sistemas de defesa do organismo estão baixos por conta da ação do vírus, e isso possibilita o aparecimento de doenças chamadas de oportunistas. E esse nome se deve a elas aproveitarem essa baixa do sistema de defesa e causarem doenças infecciosas, geralmente, que não se vê num sistema imunológico normal. Também é interessante a gente fazer um retrospecto, entender como surgiu a AIDS no mundo. É importante a gente lembrar que a AIDS, o vírus HIV, ele não é uma doença nova, ele já tem algumas décadas acompanhando o ser humano, mas, em virtude de toda a história da humanidade, é uma doença relativamente nova. A gente tem como o início da epidemia, o início dos anos 80, mas hoje, através de estudos, a gente vê que o vírus HIV, ele foi uma mutação de um vírus parecido com o HIV, mas que infectava primatas não humanos, e isso foi identificado na África, então a provável origem desse vírus HIV foi na África, e isso veio através do hábito de algumas tribos de conviverem próximos a esses primatas não humanos, chimpanzés e macacos verdes africanos, e esses macacos tinham um vírus chamado SIV, que era o vírus da imunodeficiência dos símios. E, pela convivência com esses animais, através das culturas de cada tribo, e, eventualmente, o consumo da carne fresca até desses animais, esse vírus entrou em contato com o organismo humano, e, através das mutações que ele sofria muito facilmente, ele conseguiu se adaptar, e aí, dá origem ao vírus HIV, como a gente conhece hoje. Isso talvez tenha acontecido por volta da década de 40, de 50, né? Hoje, a gente tem já um caso identificado em 1959, na cidade de Kinshasa, uma pessoa que morreu, e, posteriormente, essa amostra de sangue foi testada para o vírus HIV e foi identificada como positiva, né? Mas a epidemia, ela começa nos anos 80. Até os anos 80, então, a gente tem dos anos 40 até os 80, 40 anos, esses vírus, eles foram passando por mutações e passando de pessoa a pessoa de uma forma mais lenta. No final dos anos 60, 70, através de conflitos armados na África, grandes migrações e com a questão das viagens transcontinentais, esse vírus foi acompanhando as pessoas nesses deslocamentos e até apareceu o primeiro caso conhecido hoje como paciente zero, que é um comissário de bordo, que começou a transmitir esse vírus e, de uma forma mais importante, acometendo principalmente a comunidade de homens homossexuais. E isso se deu lá em São Francisco, mas aconteceu em vários outros locais do mundo, né? Ao mesmo tempo. E essas pessoas começaram a apresentar um certo tipo de tumor considerado raro, que é o sarcoma de Kaposi, que acomete principalmente a pele, causando lesões escuras, bem chamativas, mas que era uma doença considerada rara. O aumento da frequência dessa doença e de outras infecções denominadas oportunistas chamou a atenção da comunidade científica, comunidade médica na época, e que iniciou um processo de investigação. Esse processo levou à identificação do vírus, né? Em 83. E, posteriormente, métodos, ferramentas diagnósticos de identificação, são os exames que a gente conhece atualmente, e até o uso da primeira medicação, chamada de AZT, em 1987. Eu queria aproveitar esse gancho, aproveitando esse resgate histórico da origem do HIV e da AIDS e tentando projetar. Com o desenvolvimento de novos medicamentos, tratamentos, métodos de prevenção mais modernos, a gente consegue estipular em quanto tempo podemos chegar a uma cura para o HIV, para a AIDS? Ainda é muito cedo para a gente pensar nisso. Eu acho que muito se avançou nos últimos anos. E, quando a gente fala de cura, a gente costuma imaginar que seria a eliminação total do agente infeccioso, no caso, o vírus, né? Mas, hoje, a gente, há vários anos, a gente fala de cura funcional. Ou seja, com os tratamentos, e são mais de 30 medicamentos e associações diferentes que existem hoje, e outros tantos sendo testados, a gente consegue controlar o vírus e impedir que ele agrida o sistema imunológico e destrua ele. Possibilitando que o sistema imunológico funcione normalmente e a pessoa leve uma vida normalmente também. Isso a gente chama de cura funcional. Existem dois casos, a título de curiosidade, que a gente chama de cura quase completa. São dois pacientes conhecidos como o paciente Berlim e o paciente Londres. São pacientes com HIV e que acabaram apresentando dois tipos de linfomas, né? Câncer de células sanguíneas. E esses pacientes foram submetidos a um transplante de células-tronco. E, nesses dois casos, se foram escolhidos doadores dessas células-tronco, pacientes com alguma mutação bem específica no receptor CCR5D32 e que essa mutação oferece uma resistência à entrada do vírus nas células, né? Então, o que aconteceu? Esses pacientes receberam essas células, esse transplante, e continuaram o tratamento e, posteriormente, foi suspenso o tratamento e o vírus não retornou, né? E isso já são alguns anos que esses pacientes vêm sendo acompanhados, né? O paciente Berlim mais antigo e o paciente Londres mais recente. E se fala, talvez, de uma cura, né? Através desse tipo de tratamento. Mas que oferece uma série de riscos porque o paciente submete a uma quimioterapia muito forte. Uma cura por meio de uma droga, de um medicamento, isso ainda está muito distante? Nesse momento, a gente não consegue visualizar, a curto prazo, um tratamento definitivo, né? Uma cura definitiva. Mas existem vários grupos no mundo inteiro pesquisando diferentes estratégias de tratamento. Seja para melhorar a eficácia da cura funcional ou seja para trabalhar numa cura definitiva. E nisso aí eu coloco como um estudo importante, relevante, um estudo sobre uma vacina contra o HIV que está sendo realizado em vários centros no mundo e o Brasil é um desses, né? E que mostrou isso e está numa fase 3, que é uma fase mais adiantada do estudo e que mostrou resultados promissores até então, né? Mas a gente sempre lembra, principalmente aos pacientes, que a gente tem que ter muita cautela e aguardar o resultado desses estudos e a discussão na comunidade científica a nível mundial para a gente analisar esses dados, para a gente poder trazer para a prática até que essa informação chegue para o paciente. Doutor Paulo, o Rio Grande do Sul é um dos principais estados com maior número de casos, né? De AIDS, inclusive Porto Alegre, desponta na frente, né? Nós estamos vivendo uma nova epidemia de casos de AIDS? Eu acho que dentro da epidemia geral, quando a gente analisa os números gerais do Brasil, enfim, a gente vê que o número de casos, ele está diminuindo, a epidemia está sendo freada. Mas quando a gente analisa subgrupos, a gente vai ver que alguns grupos e em algumas regiões específicas, né? Tanto a taxa de detecção de AIDS está aumentando, né? O número de casos novos de pacientes com HIV, assim como em determinadas faixas etárias, né? E aí vem um alerta que os últimos estudos e pesquisas têm mostrado, principalmente na população de homens jovens, né? De 15 a 39 anos, principalmente entre 20 e 24 anos, né? E pacientes pertencentes a grupos de risco, né? Principalmente homossexuais. A gente está vendo que, apesar de todos os esforços, nos últimos anos está vendo um aumento da incidência de casos de HIV nessa população, né? Existem vários fatores para explicar por que as taxas de casos novos de HIV, a taxa de mortalidade por HIV, de transmissão vertical, podem ser diferentes de uma cidade para outra, de um estado para outro e até entre países, né? Quando o sistema de saúde está bem estruturado, né? Os profissionais, eles acabam oferecendo a testagem rápida para os pacientes e acabam identificando um número maior de casos, né? Isso é um fenômeno importante do diagnóstico, né? Onde não temos essas ferramentas já de diagnóstico, podemos estar talvez olhando somente uma parcela dos casos de pessoas com HIV naquela região. Ao passo que, uma vez diagnosticados esses casos, a gente vai começar o tratamento, né? E aí vem uma outra etapa importante, que é a adesão do paciente ao tratamento, né? A gente sabe que os tratamentos hoje evoluíram bastante, perderam muito dos eventos adversos, os efeitos colaterais que incomodavam bastante, faziam com que os pacientes abandonassem o tratamento, principalmente com as primeiras medicações utilizadas para o tratamento. Então, hoje, a terapia antirretroviral, conhecida como coquetel, é um tratamento muito tranquilo, né? Na imensa maioria dos casos e sem efeitos colaterais maiores. Mas, temos que trabalhar na adesão desse tratamento, né? E o fato do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, então, estarem no topo desse ranking, tem a ver, então, com o diagnóstico? Eu acho que uma parte da explicação seria pela questão do diagnóstico. Porto Alegre, também, ela fica localizada numa grande região metropolitana e que, pelo sistema de saúde, pela concentração de hospitais de referência, ambulatórios, acaba, talvez, concentrando uma grande parte desses casos. Mas, tem que se estudar mais para saber qual é a dinâmica desses casos novos, principalmente nos grupos de risco, né? E que apresentam vulnerabilidades, né? E, principalmente, os grupos que a gente já conhece há muito tempo, que são os homens homossexuais, os profissionais do sexo, pessoas trans, né? Essas pessoas acabam sendo mais vulneráveis aos vírus. E isso, aí, pode, talvez, contribuir para o aumento do número de casos. Em relação à mortalidade, então, nos casos aqui em Porto Alegre, que a gente está despontando, né, doutor? Teria relação, então, com esse acompanhamento de tratamento, adesão ao tratamento? Com certeza. A questão da mortalidade pelo vírus HIV, ela teve uma queda drástica ao longo dos últimos anos, né? Principalmente, quando se decidiu, através de estudos científicos, se concluiu, que todas as pessoas com HIV poderiam iniciar o tratamento logo após o diagnóstico, né? Antigamente, há poucos anos atrás, a gente esperava que o grau de comprometimento do sistema imunológico chegasse a um determinado limite para a gente começar o tratamento com aquele paciente. Hoje, a gente vai ver que, começando esse tratamento de forma mais precoce, o paciente tem vários ganhos em relação à sua saúde e ao controle da doença. Então, a questão do diagnóstico precoce é fundamental. Se eu diagnostico e começo o tratamento nesse paciente mais cedo, eu evito que esse paciente tenha a sua doença evoluindo e que chegue num estágio mais avançado e que apareça uma doença oportunista, como uma tuberculose, uma meningite, que oferece uma mortalidade muito alta, né? Ao passo que esse paciente em tratamento, muitas vezes, ele acaba diminuindo a percepção de risco da doença, porque ele faz o tratamento, a doença não tem mais sintomas, ela fica controlada e ele acaba, muitas vezes, decidindo parar o tratamento, né? Por conta própria. E isso faz com que a doença retorne, com que o vírus volte à atividade. E outras situações que a gente sabe também, que é o uso de drogas, transtornos psiquiátricos, isso dificulta que o paciente tenha uma adesão adequada ao tratamento. Mas são questões igualmente importantes. Então, isso explicaria o aumento, então, dos casos de mortalidade? Aumenta. E uma outra questão importante é que em regiões onde o sistema de saúde não tem a estrutura adequada para tratar esses casos mais graves, as complicações de uma infecção pelo HIV avançada, eventualmente a gente vai ter uma mortalidade maior. Então, o sistema de saúde, ele tem que trabalhar simultaneamente na prevenção de novos casos, no diagnóstico precoce e no tratamento, tanto do HIV quanto das complicações dele. Doutor Paulo, falando sobre a importância da manutenção do tratamento, que essas pessoas sigam executando o seu tratamento, seguindo o tratamento. O Naitis publicou uma pesquisa, um levantamento inédito, recentemente, mostrando que 6 em cada 10 pessoas que vivem com HIV no Brasil já passaram por alguma situação de discriminação. Isso é um fator que impede, de fato, que desmotiva essas pessoas a seguirem o seu tratamento por causa do estigma que ainda existe em relação ao HIV e à AIDS? Essa é uma questão muito importante que vem acompanhando a epidemia desde o início. A questão do estigma e do preconceito, infelizmente, acompanhou a epidemia de HIV e que estava, no início, mais associada com grupos de homens homossexuais. Mas se viu, ao longo do tempo, que a questão de grupo de risco ainda existe, mas a gente fala hoje em comportamento de risco e em vulnerabilidade. E nisso entram todas as pessoas. E eu costumo explicar que não só homens que fazem sexo com homens, mas heterossexuais, bissexuais, trans, gestantes, eventualmente, se tiverem o vírus durante a gestação e não fizerem o tratamento adequado, podem passar pelos filhos. Isso a gente chama de transmissão vertical. Idosos, nos últimos anos, a gente viu uma alteração do comportamento da sexualidade dos idosos através das medicações que tratam a impotência. Então, a gente viu que esse grupo, retornando à atividade sexual e sem os cuidados adequados, também se tornou vulnerável. Mas esse estigma e esse preconceito ainda acompanham os pacientes que vivem com HIV. E isso dificulta em várias áreas da vida deles. Tanto no trabalho, quanto na família, quanto na parte de relacionamento, não só amoroso, mas sexual também. A questão de dificuldade de falar para o parceiro que tem o vírus. Então, isso dificulta, pode levar a quadros de depressão e ansiedade. E isso dificulta, enfim, a questão da boa adesão. E até do sistema de saúde, muitos pacientes, às vezes, se queixam de serem discriminados de algumas formas, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante para que todos os pacientes, não só os pacientes vivendo com HIV, mas que sejam tratados de uma forma educada, uma forma democrática, uma forma transparente, uma forma igual. Mas os pacientes com HIV, eles relatam muitos episódios de discriminação ao utilizar o serviço de saúde. E isso, claro, é um fator que acaba afastando o usuário do sistema no momento que ele mais precisa. Porque hoje o tratamento, a gente pode comparar, talvez, ao tratamento de alguma pessoa que tem diabetes, que tem alguma outra doença crônica, mas que a gente não vê passar por situações de discriminação ou de um estigma ainda tão grande quanto tem com as pessoas com HIV e AIDS. Com certeza. Acho que o fato fundamental é a pessoa que tem o diagnóstico de HIV e que tem o vírus, ela não se sente à vontade, por conta do preconceito, do estigma, de falar nem, muitas vezes, para as pessoas mais próximas. Então, tem questões até de aceitação do diagnóstico, um sentimento de culpa muito grande, por achar que deveria ter tido um determinado comportamento diferente em alguma situação. E também pelo medo da rejeição, às vezes, seja do parceiro, seja da família, seja dos colegas de trabalho e da sociedade como um todo. As outras doenças, eventualmente, têm questões peculiares a cada uma, mas não enfrentam uma discriminação tão grande da sociedade quanto o HIV. Então, eu poderia dizer que, pela minha prática, os pacientes ainda sofrem preconceito e não se sentem à vontade de revelar o seu diagnóstico, de falar com as outras pessoas. E eu chamo a atenção à importância de pacientes que têm HIV e que acabam tornando isso público, assumindo o diagnóstico, levantando uma bandeira com muita força de explicar a doença, de desmistificar a questão do contágio, a questão da transmissão, de defender os direitos dessas pessoas, como qualquer outra pessoa de viver em sociedade e não ser discriminada. Então, muitas pessoas, e hoje, felizmente, a gente vê cada vez mais pacientes assumindo o diagnóstico de HIV, se engajando em causas, em ONGs, participando politicamente dessa questão por uma melhoria da qualidade de saúde e a defesa dos seus direitos. O senhor não acredita que está faltando mais engajamento da mídia e da população em participar de campanhas de conscientização, muito que na década de 80 ou 90, quando foi o boom dos casos, eu que vi muito isso, vendo ídolos morrendo, enfim. Então, hoje há um esquecimento desses casos, quer dizer, a situação está renascendo de novo e os jovens estão despreocupados, acham porque tem tratamento que não precisam se prevenir. E o que o senhor pensa desse cenário, enfim, de... Essa pergunta, Paula, é fundamental para a gente entender a dinâmica da epidemia hoje. Como tu bem lembrou, no início dos anos 80, era uma doença nova, que oferecia muito medo, desconhecimento. Os pacientes não tinham nenhum tratamento eficaz à disposição. Os profissionais de saúde não sabiam sequer fazer o diagnóstico, porque não tinham ferramentas de exames, né, e o que que acontece? A sociedade como um todo ficou com medo, né, não se sabia como se transmitia essa doença. E a percepção de risco associada, em relação ao desconhecimento, e associada com a questão da mortalidade, a questão de não ter tratamento eficaz, isso deixou toda a sociedade alerta, né, e querendo saber mais dessa doença, como é que ela era. Isso foi a década de 80, né, e junto com isso, a sociedade, ela aderiu mais às questões de usar preservativo, de cuidar as maneiras de transmissão da doença. Na década de 90, novos tratamentos foram surgindo, a questão da mortalidade foi diminuindo de forma importante, né, a década de 2000 também, né, pessoas assumindo o HIV, diminuindo a carga de preconceito e estigma. Novos medicamentos, né? Novos medicamentos também. E a doença passou a ser uma doença aguda, com uma alta mortalidade, para uma doença crônica, que pode ser tratada com acompanhamento ambulatorial, garantindo uma qualidade de vida muito boa para os pacientes. Com isso, e a gente vê através dos números, as taxas de mortalidade, em cenários onde os pacientes fazem o diagnóstico e aderem ao tratamento, a taxa de mortalidade cai de forma importante. E essa taxa de mortalidade vem caindo nesses grupos, à medida que avanços tecnológicos vão chegando até eles, né. Quero lembrar que esses avanços, infelizmente, eles não chegam de uma forma igual a todas as populações, como a gente gostaria, e isso é um dos grandes avanços. Mas a população jovem hoje, ela não teve o contato, essa vivência com esses casos, de ter familiares, pessoas conhecidas, eventualmente pessoas de referência no mundo artístico, no mundo do esporte, né, que tiveram essa doença e acabaram falecendo, né. E hoje em dia, elas acabam enxergando uma parte da história que a epidemia, a doença, ela tem uma cura funcional mediante um tratamento que se avançou bastante, se tornou uma doença crônica e as pessoas não têm uma mortalidade altíssima como tinha no início da epidemia. O senhor acredita, então, que isso contribui para... As pessoas não têm mais tanto medo como tinham da transmissão, e isso tem contribuído para o aumento de casos ainda no Brasil? Com certeza. Acho que a nível mundial, né, a percepção de risco de uma doença é que leva o paciente a procurar auxílio, ferramentas, conhecimento, aconselhamento médico em relação à questão da prevenção. Quando a gente fala de outras doenças, como, por exemplo, febre amarela, ébola e outras doenças que têm uma mortalidade grande e, eventualmente, surgem através de surtos ou epidemias, né, com amplo espaço de divulgação na mídia, justamente para alertar a população daquele fato relevante sanitário, né, as pessoas acabam procurando mais os recursos. Então, à medida que as doenças e, principalmente, o HIV não têm um espaço mais na mídia, as pessoas acham que é uma doença que não está mais no radar, que não é mais uma doença grave, uma doença importante. E hoje a gente sabe que um paciente com HIV, ele faz o tratamento, tem uma qualidade de vida muito boa, mas o ideal é que esse paciente nunca tivesse o vírus HIV. Então, o trabalho é da prevenção. Doutor, agora a gente vai fazer um rápido intervalo. O Frente a Frente já volta, não saia daí! Ensinar a pescar é o primeiro passo para que jovens tenham um futuro. Pescar com uma rede formada por cidadãos e empresas transforma a sociedade. Há mais de 40 anos, o Projeto Pescar transforma a vida de jovens pela educação socioprofissionalizante. Faça parte da rede do Projeto Pescar e ajude a transformar sonhos em realidade. Acesse projetopescar.org.br e destine parte do seu imposto de renda para contribuir para um futuro melhor. A mudança passa por nós. Clipes musicais dos mais variados gêneros, notícias sobre música e entretenimento, divulgação de conjuntos do Brasil inteiro, agenda de shows e bandas ao vivo direto dos nossos estúdios. Tudo isso e muito mais que encontra aqui no Radar, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. na nossa TVR. E se tu perdeu alguma das nossas edições ou quer assistir algum programa de novo, entra lá na nossa página no YouTube para conferir os programas gravados. Aproveita e acessa também a nossa página no Facebook para ficar por dentro das novidades do programa. Radar, o programa de todas as tribos, na TV de todos os gaúchos e gaúchas. E aí E aí O Frente a Frente está de volta. Nosso tema de hoje é o dezembro vermelho, Prevenção e Tratamento do HIV com a presença do médico infectologista Paulo Ernesto Guever Filho. Bom, doutor, a campanha deste ano do Ministério da Saúde foca na importância de fazer o teste. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, não é? O slogan é Se a dúvida acaba, a vida continua. Nós vamos ver agora, então, o vídeo da campanha. E se ela tivesse HIV? E se ele tivesse HIV? E se eu peguei? E se eu passei para alguém? E se eu fizer o teste? E se eu me tratar o quanto antes? E se o vírus for controlado e ficar indefectável? E se eu enfrentar o HIV? E viver tudo o que eu quero? E se eu usar a camisinha sempre? E se eu parar de ir se e tomar uma atitude agora? A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Previna-se. Faça o teste de HIV regularmente. Se a dúvida acaba, a vida continua. Bom, a campanha, então, fala aí da importância de fazer o teste. E interessante que o Ministério da Saúde lançou esse dado que 15% das pessoas que foram infectadas com o vírus não têm consciência disso. Gostaria que você comentasse um pouco esse dado e falasse das consequências de não saber. É, é muito importante a questão da testagem. Quando a gente fala em comportamento de risco, qualquer indivíduo que teve uma relação sexual desprotegida, ele se expôs a uma potencial transmissão de HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Muitas dão sintomas aparentes. Por exemplo, sífilis, gonorreia, cancro, HPV. Outras, como HIV, hepatite B, elas não dão sintomas imediatos e podem ficar incubadas, digamos, por vários meses e anos até. Só que nesse período, o paciente é um potencial transmissor através de relação sexual, sem preservativo, para outras pessoas. Isso muitas vezes a gente acaba vendo um efeito dominó de um paciente transmitindo para outro e para outro e para outro até que depois, o quarto ou quinto, acaba fazendo um exame de rotina, uma testagem rápida, estimulado pelo seu médico e descobre que é portador do vírus. E ele acaba conversando com os outros parceiros e todos eles vão testando e muitas vezes a gente vê que é uma cadeia de transmissão silenciosa e que ninguém nunca fez o teste nessa cadeia para poder interromper. A questão do diagnóstico precoce é fundamental para evitar a transmissão e também para evitar que a doença evolua para um estágio mais avançado que pode oferecer risco de vida para o paciente. E eu lembro que a Organização Mundial de Saúde ela propôs a meta de 90-90-90. Então, 90% dos casos com HIV diagnosticados, 90% dos casos diagnosticados em tratamento e 90% desses pacientes com carga viral indetectável, que é o alvo terapêutico que a gente almeja com o uso das medicações antirretrovirais. Que é quando uma pessoa não passa para outra, é isso? Estudos nos últimos anos foram feitos em relação à questão da transmissão do HIV em um paciente em tratamento. E o que a gente tinha de informação disponível até recentemente era que o paciente, mesmo com carga indetectável em tratamento, a gente não tinha segurança que ele poderia transmitir em algumas situações. Agora, com vários estudos surgindo, se estabeleceu o conceito que indetectável é intransmissível. Então, os pacientes que estão com carga viral indetectável há mais de seis meses, com boa adesão, eles acabam não transmitindo o HIV nas relações. Mas isso é uma informação importante, mas que tem que ser discutida no conjunto de várias outras estratégias de prevenção. Por quê? Isso, muitas vezes, pode levar o paciente a achar que ele não precisa mais usar o preservativo quando o preservativo é fundamental e estimulado sempre. Isso, até que eu queria abordar com o senhor. O preservativo é o método mais tradicional, mais conhecido, é um método indicado, mas, na prática, para muitas pessoas, é um método que não agrada. As pessoas não gostam de usar e acabam se expondo a alguns comportamentos de risco. Existem alguns outros métodos já mais modernos e acho que a profilaxia pré-exposição é uma delas. O SUS disponibiliza desde 2018, mas, segundo o Ministério da Saúde, são 11 mil pessoas, mais ou menos, que usam a PrEP em todo o país. Seria importante que esse número fosse ampliado e que essa estratégia fosse oferecida também para outros grupos, que não apenas os grupos vulneráveis? Essa discussão é importantíssima, Juliano. O uso do preservativo é o método de barreira mais eficaz que a gente tem para a transmissão, evitar a transmissão não só do HIV, como de outras infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente olha só para o HIV, a gente não pode se esquecer das outras infecções, sífilis, hepatite B, HPV, gonorreia, clamídia, entre outras. Então, o aconselhamento sempre vai ser pelo uso do preservativo, em qualquer situação, tanto de sexo oral, analgo e vaginal. Agora, a gente sabe que essas estratégias são eficazes, mas muitas vezes elas perdem um pouco da eficácia no momento que elas são colocadas na vida real. Então, elas perdem em efetividade. Por quê? Em algumas pessoas, em alguns grupos, que não usam preservativos, se não em todas, mas em algumas relações, em algumas situações de risco, a gente precisa ter o auxílio de outras estratégias. E aí, vem duas estratégias muito importantes. A profilaxia pré-exposição, chamada de PREP, e a profilaxia pós-exposição. A profilaxia pós-exposição seria na situação em que um paciente que não tem HIV se expõe a uma situação de risco ou uma relação sexual sem preservativo ou um acidente com material biológico, falando em profissionais de saúde, esse paciente tem um tempo hábil de 72 horas para procurar um serviço de saúde especializado para fazer testes e começar o tratamento com medicações antiretos virais. Isso tudo pelo SUS? Pelo SUS, gratuitamente. Tem unidades de referência em todo o Estado. o tratamento durante 30 dias, com nova testagem, acompanhamento, para evitar, se houve o contato com o vírus, que ele fique e se instale de forma definitiva no organismo. Então, isso é fundamental que as pessoas saibam dessa estratégia, dessa ferramenta. Porque, muitas vezes, a situação de exposição acaba acontecendo num ambiente que é fora do horário comercial ou, eventualmente, numa festa, numa viagem. Então, as pessoas têm que saber que esse recurso está disponível em todo o Brasil. Claro que não de forma presente em todas as cidades do Brasil, mas que existem as unidades de referência, hospitais que são abertos 24 horas. Então, é importante que as pessoas saibam. E a profilaxia pré-exposição, ela veio através de estudos na última década, mostrando que pacientes que não têm HIV e que têm relações, eventualmente, situações de risco ou, eventualmente, até com parceiros soropositivos, a gente chama isso de casais sorodiscordantes, onde um não tem e o outro tem. O paciente que não tem o vírus HIV, que seria o soro negativo, ele, utilizando uma combinação de duas medicações antirretrovirais, antirretrovirais, ele diminuiu em mais de 90%, em alguns estudos, até 99% a transmissão, a aquisição do vírus HIV. Então, isso se tornou uma estratégia muito importante para redução de dano naqueles pacientes que a gente sempre vai recomendar que tenha relação com preservativo, mas que a gente sabe que devido a questões individuais de preferência e, enfim, a pessoa acaba não utilizando ou não se lembra de utilizar em 100% das vezes. Usar uma estratégia combinada de prevenção. Sim, sempre uma estratégia combinada e que nesses pacientes que têm essa estratégia, eles façam a testagem regularmente. Então, os estudos são promissores, mostram que essa estratégia da profilaxia pré-exposição, ela protege bastante os pacientes, mas ainda a gente não tem a garantia que proteja 100% das situações, até porque às vezes alguns pacientes podem parar de usar medicação ou podem usar outras medicações que atrapalhem o funcionamento dessas, então tem que ter um acompanhamento de perto desses pacientes. E, doutor Paulo, como trabalhar a prevenção nas escolas? A gente sabe que os adolescentes estão começando a ter as primeiras relações sexuais muito cedo, então como trabalhar até dentro do projeto Saúde na Escola? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema. É, a questão de educação e saúde, ela é fundamental para todas as doenças e situações que a gente pode ensinar uma criança desde os primeiros anos, conforme o grau de entendimento dela, e para que essa criança não só cuide da sua saúde, mas que também seja uma multiplicadora, que ela traga esses conhecimentos para dentro de casa e para o círculo de amigos dela. A escola é um ambiente fundamental, um ambiente de referência, de formação do cidadão, de valores e de conhecimento. O conhecimento que é oferecido de saúde a essas crianças e adolescentes é um conhecimento científico, técnico. E quando a gente vê num país que nem o nosso, o número de gravidezes na adolescência aumentando, o início da atividade sexual diminuindo cada vez mais precoce, muitas vezes a gente vai chegar atrasado em relação a esse indivíduo com o conhecimento necessário para que ele consiga proteger e cuidar melhor da sua saúde. Muitas vezes os pais acabam negando o início da atividade sexual dos seus filhos por vários fatores e são pessoas de extrema confiança dos filhos que poderiam passar essas orientações básicas sobre a questão do uso do preservativo, a questão da testagem, a questão de procurar um serviço de saúde para um aconselhamento mais técnico para que o adolescente talvez se sinta mais à vontade com um profissional de saúde tirar suas dúvidas. Essa educação ela é fundamental. Muitos casos de infecções novas por HIV acontecem em adolescentes e adultos jovens. E a gente está perdendo uma oportunidade muito importante de ir na escola com o auxílio dos profissionais de saúde junto com os profissionais da educação trabalhar esses assuntos. E por que não incluir os pais desses alunos em reuniões conjuntas para abordar o tema do ponto de vista de saúde, do ponto de vista técnico. Ciência, né? Com certeza. Então é fundamental esse trabalho junto nas escolas não só para o HIV mas tem outras infecções como hepatite B, HPV, infecções sexualmente transmissíveis hepatite C hepatite A também a questão do uso de álcool e drogas na adolescência isso é fundamental. Mas a educação desculpa doutor mas a educação sexual virou um tema tabu nos últimos tempos não é? Como é que você avalia essa questão e como está a situação hoje no Brasil da educação sexual como você vê? Eu acho que a gente está passando por um momento de rediscussão da questão da educação sexual. acho que os profissionais mais indicados para entender o comportamento sexual da nossa sociedade da nossa cultura atual talvez seriam uma equipe multidisciplinar com psicólogos médicos pedagogos e outros profissionais para entender esses comportamentos né? A questão da educação sexual ela tem que ser focada na questão de saúde né? de orientar sobre o conhecimento técnico com uma linguagem que as crianças e adolescentes entendam né? acessível e adequado a cada faixa etária né? Então muitas vezes a questão da sexualidade ela ela vai surgindo desde o início da infância vai sendo evoluindo por partes até culminar nas escolhas nas opções sexuais do adolescente do adulto jovem e que tem que ser sempre respeitadas orientadas amparadas por todos né? sem preconceito e discriminação que é a pior talvez seja uma das piores faces da nossa sociedade o preconceito e a discriminação em qualquer área então é um chamado que eu faço para os pais conversarem com seus filhos falarem sobre esses assuntos muitos pais não vão ter se sentir à vontade por se sentirem envergonhados ou não dominarem o conhecimento isso é absolutamente normal porque esse conhecimento não é difundido ainda mas que esses pais acompanhem os filhos até um posto de saúde para conversar com o médico junto com o seu filho ou que o adolescente ele se sinta à vontade de conversar com um profissional de saúde para tirar dúvidas né? então a gente não pode fechar os olhos para o adolescente negar que ele tem uma vida sexual os números estão aí nos mostram isso né? então a gente tem que combater isso com informação e comunicação e os governos municipais estaduais governo federal tem investido o suficiente para que esse combate seja efetivo ou não? deveria se investir mais ainda? eu penso que todas as esferas públicas elas têm um olhar atento sobre essa situação mas que ainda a gente não conseguiu o resultado desejado a questão da comunicação e é fundamental que essa informação ela chegue até os adolescentes até os adultos jovens e as populações vulneráveis né? de uma forma que eles entendam né? e isso muitas vezes vai nos levar a ter estratégias diferentes de comunicação para cada grupo né? os adolescentes e os adultos jovens fazem parte de uma geração chamada de millennials né? que tem formas intrínsecas e muito particulares de se comunicar de se relacionar e isso a gente vem acompanhando ao longo da evolução da nossa sociedade nos últimos décadas enfim a questão da modificação dos comportamentos né? tem que se entender como é que esses grupos se relacionam vão atrás e acessam a informação para a gente traçar estratégias específicas para cada grupo acho que aí sim a gente vai estar usando a ferramenta certa para o público correto e acho que isso vai dar um retorno muito importante porque vai tirar essa questão de que o HIV é uma doença que não é mais perigosa que não oferece riscos e que se eu por acaso contrair o HIV eu vou fazer um tratamento e vou ter uma vida absolutamente normal o tratamento ele avançou muito mas a questão da prevenção sempre é melhor do que tratar isso é uma frase que a gente usa muito e como está o processo de desenvolvimento de novas de vacinas né? contra o vírus o que que há de mais novo mais recente está mais perto existem várias estratégias e ao longo dos últimos 10 anos tiveram incrementos importantes em relação à tecnologia né? antes de falar de vacinas eu vou falar em estudos que estão sendo realizados neste momento inclusive em Porto Alegre sobre medicações antirretrovirais que em vez de serem dadas através de comprimidos elas são dadas através de injeções né? com uma periodicidade de 4 semanas ou 8 semanas tanto para o tratamento quanto para a prevenção né? a gente comentou aqui que os pacientes muitas vezes eles têm dificuldade de lembrar de tomar o comprimido enfim e essa é uma estratégia que pode muitas vezes resolver essa questão né? do esquecimento né? e talvez medicações com um uso a cada 3 meses ou a cada 6 meses possam surgir no futuro e isso vai nos levar a uma garantia que o paciente está recebendo tratamento de forma adequada né? outra questão da vacina uma vacina que combata o vírus e elimine ele por completo é uma das estratégias que está sendo buscada mas hoje está se associando o uso da vacina com algumas medicações que conseguem tornar o vírus mais vulnerável a ação daquela vacina né? a vacina como a gente sabe funciona para outras doenças ela acaba trazendo informações para o sistema imunológico de como é as características daquele agente infeccioso seja vírus ou bactérias o sistema imunológico ele acaba aprendendo essas informações e guarda elas no que a gente chama de memória imunológica como se fosse uma biblioteca e acaba produzindo anticorpos específicos contra aquela determinada doença no momento que aquele agente infeccioso entra no organismo da pessoa o sistema imunológico ele identifica com bastante tempo hábil ainda vai nessa biblioteca pega um livro com as instruções para fabricar esse anticorpo e que aí é produzido em quantidade e acaba neutralizando esse agente infeccioso antes dele se estabelecer de forma definitiva ou de causar uma doença e essa estratégia a gente vê através das dezenas de vacinas que a gente tem disponível para várias doenças hepatite A hepatite B meningite varicela sarampo rubeula cachumba febre tifoide cólera vacina contra o ébola e a gente está esperando a vacina que vai ter essa resposta para o vírus HIV e o vírus HIV ele tem uma característica várias que torna muito difícil a elaboração de uma vacina primeiro ele é um vírus que sofre muitas mutações ele se apresenta de formas variadas dentro do mesmo indivíduo isso dificulta você escolher uma vacina que consiga atacar todas essas formas de mutações que podem estar se apresentando naquele momento e uma outra questão que ele acaba se escondendo em alguns locais do nosso organismo chamados de santuários e santuários porque a medicação antirretroviral não consegue atacar e eliminar o vírus desses locais então o vírus ele acaba ficando indetectável e é um termo comum que a gente usa na prática os pacientes sabem o que que significa que é um sucesso de tratamento que o vírus talvez não esteja mais circulando na corrente sanguínea mas ele fica escondido nesses santuários e algumas medicações elas se propõem a fazer com que esse vírus digamos acorde se exponha para que daí a vacina ou outras medicações consigam eliminar e existem subtipos do vírus? existem vários subtipos do vírus HIV existem dois tipos que é o HIV 1 e 2 principalmente mas esses subtipos dentro de um organismo eles podem sofrer mutações e essas mutações além de conferirem uma possibilidade de escapar uma proteção de uma vacina universal que a gente gostaria de ter essas mutações elas podem oferecer resistência a determinados medicamentos antirretrovirais e aí faz com que o tratamento utilizado até então ele acaba se tornando ineficaz porque o vírus adquiriu uma mutação de resistência e aí através de exames de testes específicos a gente consegue detectar essas resistências e adequar um novo tratamento para esse paciente e isso é importante a gente lembrar que essas resistências surgem quando os pacientes não tomam adequadamente a medicação então o vírus em vez de ficar indetectável ele acaba aprendendo como é que funciona aquela medicação quando não está no nível adequado no sangue e aí vem uma mutação e ele acaba fugindo ao controle da medicação e aí isso acaba aumentando o risco de desenvolver a própria AIDS inclusive e agravar um quadro que aparentemente estava tranquilo e controlado com certeza por isso que o acompanhamento dos pacientes com HIV ele é feito com uma periodicidade de seis meses podendo ser menor em situações específicas mas para monitorar essa possível reemergência do vírus e também para ver outras questões em relação a questão da adesão a questão dos efeitos colaterais que ainda existem são bem menores mas existem o próprio aconselhamento dos métodos de prevenção e também o diagnóstico precoce e o monitoramento de outras situações que estão associadas com HIV e não propriamente ditas infecciosas hoje a gente vê que os pacientes eles estão envelhecendo com HIV e esses pacientes eles apresentam doenças associadas ao envelhecimento de uma forma mais precoce seja por conta da influência do vírus mesmo indetectável seja pelo uso crônico de medicações ao longo de 10, 20 anos então esses pacientes eles são monitorados para essas alterações precoces que podem surgir para fazer uma intervenção precoce e ter o melhor resultado e a prática de hábitos de vida um estilo de vida saudável é muito recomendado e estimulado para todos os pacientes principalmente para os pacientes com vírus HIV e no caso do tratamento doutor como é que está o acesso a esses retrovirais pelo SUS hoje a demanda é atendida como é que como é que está a situação hoje o Ministério da Saúde foi um dos pioneiros na questão da oferta gratuita das medicações antirretrovirais de todo o acompanhamento através de exames para os pacientes com HIV ao longo dos últimos anos a gente tem visto a incorporação de novos medicamentos antirretrovirais mais potentes mais eficazes com menos efeitos colaterais e com um objetivo bastante audacioso de tratar toda a população de pessoas com HIV isso ainda não é possível porque muitos pacientes ainda não sabem que tem o vírus e o sistema de saúde junto com a sociedade tem que buscar fazer esse diagnóstico situações existem de desabastecimento dessas medicações antirretrovirais por questões de logística dentro do Ministério da Saúde e que muitas vezes acabam causando algum transtorno para os pacientes como troca de medicamentos temporária e depois retorno no abastecimento mas isso com o passar dos anos tem sido cada vez menor é um projeto audacioso de fornecer medicação para todos os pacientes e são medicações que tem um custo muito elevado em outros países e que no Brasil é disponibilizado gratuitamente mais de 20 medicamentos e associações e a gente tem outras medicações ainda que não foram registradas e aprovadas para uso no Brasil que a gente espera que o quanto antes elas cheguem e estejam disponíveis para os pacientes mais opções e melhores a gente vai ter para esses tratamentos doutor o nosso tempo já está chegando ao fim eu acho importante então a gente terminar com uma mensagem da importância da prevenção e também do teste que é feito nas unidades de saúde e é sigiloso e gratuito também não é? sim a questão do sigilo e da privacidade ela é inerente a qualquer tipo de atendimento de saúde e tem que ser respeitada na questão do HIV pela questão do estigma e do preconceito com uma importância muito maior e os pacientes eles têm que receber essa informação então é um compromisso do sistema de saúde da sociedade como um todo que essa informação chegue até ele não só a informação de prevenção mas como é de testagem e informações sobre tratamento né? hoje a gente está numa fase da epidemia que a mortalidade baixou mas o número de casos novos em algumas populações específicas tem aumentado o que nos preocupa né? e que nos faz rever se as nossas estratégias elas estão indo na direção correta esse esforço é fundamental e não só do ponto de vista do Brasil mas do mundo inteiro a gente tem condições tecnológicas de tratar os pacientes fazer a testagem tratar identificar esses pacientes e tratar e se esses pacientes tiverem com carga viral indetectável eles não vão transmitir a doença e aí a gente vai impedir a cadeia de transmissão se por um lado a gente não tem ainda a cura definitiva mas a gente tem uma cura funcional e uma cura se a gente pode chamar assim de transmissão né? então hoje a gente teria condições disso mas a gente sabe que a questão prática de vida real tem diferentes cenários a questão de recursos financeiros também é importante né? e eu peço para que todas as pessoas se engajem nesse assunto como vários outros de saúde mas esse é um assunto super importante hoje o HIV ele não tem mais o perfil de grupo de risco somente mas de comportamento de risco e aí toda a sociedade ela pode estar exposta a esses comportamentos de risco em algum determinado momento da vida as pessoas que tem HIV podem ser nossos familiares nossos colegas de trabalho podem ser nossos amigos podem ser nós mesmos né? então é fundamental que a gente trabalhe a questão do preconceito da discriminação não só para o HIV mas para qualquer outra situação e as ONGs né? de pessoas que dão suporte apoio a questão do combate ao HIV elas tem que trabalhar mais a gente tem que dar mais suporte para elas para elas ajudarem nessa questão de divulgação de conscientização né? ativistas que participaram de várias ONGs foram fundamentais para o estágio que a gente se encontra hoje, talvez sem a ajuda deles não seria possível estar no nível de controle atual da epidemia que está aquém do desejado mas que já é bem melhor do que era no início dos anos 80, 90 e 2000 né? e eu queria fazer uma breve lembrança a um ativista que infelizmente nos deixou né? recentemente o José Hélio Costa Lunga né? foi uma pessoa que teve um papel fundamental através das ONGs no Conselho Estadual de Saúde né? uma pessoa engajada que revelou seu diagnóstico com coragem e também para encorajar os outros né? o medo ele é contagioso o medo ele é pode passar de uma pessoa para outra né? mas a coragem né? a determinação e a questão da da luta contra o preconceito isso pode ser contagioso então que isso se transmita de pessoa para pessoa e eu uso a figura dele para lembrar nessa entrevista né? que era uma pessoa super engajada que engajou outras pessoas e que deixou sementes através dos valores e da luta dele para outras pessoas que continuem o trabalho dele tá certo doutor Paulo muito obrigada por conversar conosco hoje Juliano Paula muito obrigada também pela presença de vocês o Frente a Frente fica por aqui uma boa noite para você Tchau Tchau